Música Está começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. Dia 1º de dezembro é o Dia do Imigrante e para comemorar a data, o programa Artigo 5º vai falar sobre os estrangeiros que escolhem o Brasil para viver. O Artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garante aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Também diz que é livre a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, entrar, permanecer ou sair do país com seus bens. E para falar sobre os direitos e deveres dos imigrantes, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco João Guilherme Granja, diretor do Departamento de Estrangeiros, da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça. Também vamos conversar com a advogada Ana Beloto, consultora em direito estrangeiro e especialista em cooperação jurídica internacional e imigração. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutora Ana, eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente o que caracteriza um imigrante. Bom, em geral, um imigrante é aquela pessoa que vem de outro país, vem de fora do Brasil, buscando uma residência no Brasil, se estabelecer no Brasil. Então, não é aquela pessoa que vem de turismo, que vem visitar. É aquele que busca realmente residência no país. Doutor João Guilherme, e esse estrangeiro, ele tem um apoio legal para viver aqui? Tem. Aqui, toda aquela pessoa que escolhe viver no país, no Brasil, deve, evidentemente, buscar, antes de chegar ao território nacional, um consulado brasileiro, uma representação diplomática, ou, em alguns casos, especialmente os latino-americanos, os mercossolinos, um posto da Polícia Federal, e buscar sua documentação migratória. E o Brasil tem se tornado cada vez mais atrativo para os estrangeiros. Uma comparação feita pelo IBGE entre o censo de 2000 e o censo de 2010, mostra que o número de imigrantes cresceu quase 90% neste período. São pessoas que vieram dos mais diversos países e adotaram o Brasil como a nova pátria. Por todos os cantos, é comum encontrar quem saiu do país de origem e escolheu o Brasil para morar. Segundo dados do Ministério da Justiça, 7 mil estrangeiros se naturalizaram brasileiros nos últimos cinco anos. Um levantamento do IBGE mostra que, de 2000 a 2010, o número de imigrantes cresceu quase 90%. O marceneiro e músico Caicundrá é um exemplo de quem escolheu o Brasil para morar. Ele nasceu em Hamburgo, na Alemanha, e aos três anos de idade, se mudou para a Itália, onde viveu a maior parte de sua vida. Mas foi em Brasília que, há três anos, o alemão decidiu viver com a família. Há oito anos, o Caicundrá veio pela primeira vez ao Brasil passar férias e visitar um amigo que morava em Brasília. Na época, conheceu uma brasileira e logo se mudaram para a Itália, onde se casaram. Hoje, a filha deles tem sete anos de idade e dupla nacionalidade, brasileiro e alemã. Caio, como foi todo esse processo? Já se naturalizou brasileiro? Não, não me naturalizei ainda. Eu tenho um visto permanente brasileiro. Minha esposa é brasileira, nossa criança sendo brasileira também, além de alemã. Facilitou bastante para eu poder ter esse visto permanente. Não me naturalizei porque, no meu trabalho, eu não preciso ser brasileiro. Mesmo com todas as diferenças culturais, ele diz ser apaixonado pelo Brasil. E parece não ter planos de sair do país tão cedo. O que sempre me atraiu foi a música. A música brasileira, o calor, a natureza, muito também. E as possibilidades que esse país tem. O lugar de esperança é um lugar de ideias. Um exemplo também para outras nações e outros lugares. Doutor João Guilherme, existe um perfil do estrangeiro que adota o Brasil? Não existe um único perfil. Talvez o perfil do estrangeiro que adota o Brasil é a diversidade. Nós recebemos populações de imigrantes originadas de todos os continentes do mundo. Temos, claramente, uma relação histórica com alguns países africanos. Temos uma relação histórica com a imigração de origem portuguesa. Mas temos vínculos também consolidados ao longo do século XX com a imigração asiática, japonesa com destaque. Mais recentemente, de outros países da Ásia, da Índia, de países do continente americano como um todo. O perfil é a diversidade. E aqui no Brasil, onde eles preferem? Se nós compararmos entre a presença demográfica, as grandes cidades atraem maiores contingentes de imigrantes. Eles estão distribuídos nos principais polos do Brasil, no Sudeste, no Sul. Mas também temos a presença de escolhas de fixação em vários lugares na região Norte e Nordeste. Agora, doutor Ana, no caso do CAI, ele disse que não sentiu necessidade de se naturalizar. Todo estrangeiro que decide viver aqui tem que se naturalizar ou é uma escolha e depende de quê? Não necessariamente precisam se naturalizar. Eles precisam ter uma situação regular no país. No caso dele, por exemplo, ele tem um visto permanente. Então, ele não tem essa necessidade de virar brasileiro. A não ser que seja uma necessidade pessoal ou, como ele disse, o trabalho, para, às vezes, ter um cargo público. Então, acontece muito de pessoas que moram muito tempo aqui e nunca se naturalizaram. O importante é que eles estejam aqui de uma maneira legal, legítima. Doutor João Guilherme, um levantamento do Ministério da Justiça mostra que nos últimos cinco anos, mais de 7 mil estrangeiros se naturalizaram brasileiros. É um número que chama a atenção? Na verdade, nós estamos hoje aprofundando um estudo de percepção sobre o que esses números significam. É evidente que alguém que tenha 7 mil amigos, 7 mil, esse número pode parecer elevado. Mas o nosso critério para a demografia brasileira e para a sua projeção cada vez maior no mundo, não é um número elevado. É evidente que o perfil das solicitações de naturalização tem se alterado ao longo dos últimos anos, revelando dados interessantes. Há cinco anos, o percentual de solicitações que realmente chegavam a sucesso, a naturalização, ele estava abaixo dos 20%. E nesse ano de 2013, nós verificamos que ele está acima ou próximo dos 90% de reconhecimento positivo de naturalização. Isso diz coisas. A naturalização não é um estágio necessário da vida de todo imigrante no país. Um tempo atrás, se imaginava que sim, que a integração perfeita acontecia quando o imigrante conseguia naturalização. Mas sabemos que, sobretudo, quando temos regimes jurídicos que concedem direitos para o imigrante, para o estrangeiro no Brasil, que não são assimétricos, que são inclusivos, que permitem uma vida social plena, a naturalização é cada vez mais uma escolha. E o que o estrangeiro deve ter ou deve fazer para poder conseguir essa naturalização? Claro. Nós podemos simplificar um processo que é mais complexo em três blocos de exigências. Um bloco sobre a identificação civil, mostrar que ele é ele. Um bloco sobre a situação migratória, que tem a ver com, na maior parte das possibilidades migratórias, de naturalização com a sua regularidade migratória. E um terceiro bloco, que seria um bloco de comprovação de que seu período pregresso no Brasil e sua vida pregresso em geral, eles são convergentes com a expectativa de integração e de naturalização, de aquisição da nacionalidade brasileira. Doutora Ana, e o estrangeiro que quer se naturalizar, ele tem que ter ajuda de um profissional? Não necessariamente, ele precisa de ajuda de um profissional. O sistema, digamos, não existe a necessidade de um advogado assinar ou de ter um despachante. A pessoa que quiser fazer isso sozinha, consegue. Dando entrada na Polícia Federal, acompanhamento do Ministério da Justiça. Agora, é um processo um pouco burocrático e se a pessoa não tem a experiência e já fez isso antes, pode ficar mais demorado. Então, se o processo entrar em exigência porque algum documento está errado ou porque faltou algum documento, um processo que já é longo hoje pode vir a se estender mais. Eu conheço de casos de pessoas que até acabam desistindo do processo de naturalização, às vezes porque não entenderam os caminhos e acharam que seria impossível. E quais são os tipos de naturalização? Bom, hoje existem dois tipos de naturalização, que seria a ordinária e a extraordinária. A ordinária é todos aqueles que vivem no Brasil há quatro anos, ou no caso de quem é casado e tem filho no Brasil, vive no Brasil há um ano ou mais. E a extraordinária é para aqueles que já estão no Brasil há muito tempo, há mais de 15 anos. Então, a diferença, na verdade, são os documentos. Todos esses requisitos que o doutor João Guilherme mencionou, eles são diminuídos na situação de uma pessoa que já está há mais tempo no Brasil. Então, ela tem que provar menos, né, por já ter essa história aqui no país. E existe um tratamento diferenciado para quem vem de países de língua portuguesa, doutor João? Nós reconhecemos, de alguma maneira, a existência dessa comunidade histórica entre os países de língua portuguesa, mas circunscreve hoje essa relação histórica com Portugal. Debatemos, estamos negociando, pensando em como ampliar esse espectro, mas hoje lidamos com Portugal em termos de reciprocidade, com a possibilidade tanto de reconhecimento da naturalização, como também da possibilidade de aquisição de direitos políticos, igualdade de direitos civis e políticos em ambos os territórios. Os portugueses no Brasil e os brasileiros em Portugal. E para quem é da América Latina? Existe algum tratamento diferenciado também? Na América Latina, no espaço do Mercosul, nós temos um regime de permanência, um regime cada vez mais integrado de escolha, de livre residência entre os países do Mercosul, os brasileiros que podem optar pela residência nos países vizinhos, nos países do Mercosul e associados, e os mercosulinos no país. E de alguma forma, esse acesso ágil, facilitado à residência no Brasil, repercute, alguns anos depois, numa solicitação de naturalização mais linear, mais previsível, mais tranquila. Doutora Rana, e se esse estrangeiro que se naturaliza brasileiro decide voltar ao país de origem? Como é que fica a situação? Ele perde o direito de viver aqui no Brasil? Ele tem que ter algum procedimento burocrático também? De maneira nenhuma. O estrangeiro, uma vez que ele é naturalizado, ele tem os mesmos direitos que um brasileiro. Então, um brasileiro, como ele pode sair e residir em outro país, um estrangeiro naturalizado também. Aí se aplica às mesmas regras, digamos, nas regras tributárias. Até se um brasileiro sair do Brasil e não quiser pagar imposto no Brasil, faz uma declaração de saída, enfim, ele fica nas mesmas condições de um brasileiro que resolve residir em outro país. Quando a senhora falou no pagamento de imposto, que é uma questão interessante, como é que fica enquanto o estrangeiro mora aqui no Brasil? Ele tem que pagar impostos aqui? O naturalizado é diferente do que tem visto permanente? Como é que funciona na prática? Olha, na verdade, naturalizado visto permanente e até visto temporário de trabalho, a pessoa que entra no Brasil nessas condições vai ser considerada residente para fins fiscais. Então, isso quer dizer, eles vão ter que pagar imposto aqui no Brasil. Mais ainda, ele é uma teoria do imposto global. Então, tudo que ele ganha, mesmo que ele tenha renda fora do Brasil, ele tem que declarar essa renda aqui no Brasil. A não ser que tenha algum tratado bilateral entre os países de residência dele e o Brasil que diga diferente. Então, em geral, essa responsabilidade até para quem não é naturalizado e quem não tem o visto permanente. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. E nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são a advogada Ana Belotto, consultora em direito estrangeiro e especialista em cooperação jurídica internacional e imigração, e João Guilherme Granja, diretor do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça. No programa de hoje, estamos conversando sobre a realidade dos imigrantes no Brasil. E o que deve fazer alguém que escolhe o nosso país para viver por prazo indeterminado? O Estatuto do Estrangeiro determina que pode ser concedido visto permanente a quem pretenda se fixar definitivamente no Brasil. Para isto, a pessoa deve satisfazer requisitos referidos no artigo 5º e exigências previstas nas normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Imigração. A concessão do visto permanente poderá ficar condicionada por prazo não superior a 5 anos ao exercício de atividade certa e a fixação em região determinada do território nacional. Doutor João Guilherme, a gente já falou aqui da naturalização e dos documentos necessários. E no caso do visto permanente, o que o estrangeiro tem que fazer? Certo. O visto permanente, na verdade, ele é concedido pelo Ministério das Relações Exteriores, por suas representações no exterior. E hoje no Brasil convivem ou coexistem, eu diria, três regimes de permanência. O do visto, o das residências, da residência, da reconhecimento da permanência que é feito pelo Ministério da Justiça, e o regime que é executado através de vistos, que é o laboral que acumula uma autorização do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Essas são os três grandes blocos, as três grandes vias para ingresso e permanência no território nacional hoje. Os mercosolinos, dentro de um acordo que é um acordo de moldura realmente importante para o tema no nosso continente, eles, uma vez acessado no território nacional, podem ou ter pedido o visto fora do país, por exemplo, ou pedir residência, autorização de residência no território nacional. Doutora Ana, e a lei fala em cinco anos. Como é que funciona esse prazo? Bom, em cinco anos, dependendo do tipo de visto, digamos, o visto laboral, o visto de trabalho, ele pode ser renovado em mais cinco anos, sendo renovada a situação que trouxe o estrangeiro. Então, o estrangeiro veio a trabalho com um contrato de trabalho, sendo renovado esse contrato, ele pode renovar esse visto. Ou, se for o caso da empresa ter dado um contrato indeterminado, esse visto pode virar um visto permanente. Então, tudo vai depender do tipo de visto, do tipo da condição que a pessoa veio ao Brasil para ver se existe a extensão do visto ou a renovação desse visto ou não. Doutor João Guilherme, e como o Brasil acompanha a situação desses imigrantes? Ele só concede o visto ou tem algum tipo de fiscalização de controle? Na verdade, cada um desses regimes, desses modos de permanência, tem mecanismos próprios de acompanhamento. Com relação a toda essa sistemática laboral, o Ministério do Trabalho e Emprego, toda a fiscalização trabalhista brasileira, também nos casos em que encontra imigrantes, estrangeiros, em ocupações laborais, também procede esse controle. No caso dos demais, nós temos a Polícia Federal, que é responsável pelas ações de fiscalização e acompanhamento no que tange a migração no interior do território nacional. E o que acontece com os estrangeiros que é pego em uma situação irregular? Alterando a lógica histórica das unidades que operavam a migração, e quando eu digo histórica, remonta à origem da lei, que é uma lei que tem 30 anos e 80, de um regime autoritário, que era claramente contrário à integração do imigrante na cidade brasileira, rompemos com isso. Estamos num trabalho efetivo de tentar transformar essas estruturas e tentamos buscar hoje a redução da sub-documentação. Não a criminalização do imigrante, mas soluções, muitas vezes equilibradas, para tentar documentar a população imigrante. E o acordo de residência Mercosul, ressalta uma vez mais, já que a maior parte da nossa população migrante no território nacional é originária dos países do Mercosul, tem hoje uma solução para se documentar migratoriamente. Outras soluções já foram empregadas pelo Estado brasileiro. A cada 8 ou 10 anos aparece uma lei de anistia. São formas provisórias de conciliar as incoerências que realmente existem na moldura legal e que hoje se mostra desatualizada. É um trabalho nosso discutir no presente a atualização da legislação migratória e, com certeza, a proposição de mecanismos de documentação permanente, ou seja, mecanismos que sejam permanentemente à disposição do Estado brasileiro para documentar a população que hoje não tem documento, mas que está integrada socialmente, produtivamente, culturalmente ao Brasil. E nas ruas as pessoas falam sobre os motivos que atraem os estrangeiros para o Brasil. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões e encontrou até um colombiano que adotou o nosso país. A gente fica procurando mais um lugar que seja legal para trabalhar, que tenha boas oportunidades, que tenha boa qualidade de vida. E aí eu acho que o Brasil é um país perfeito para isso. É o desemprego geral que está no mundo todo. Então está atraindo para o Brasil esses estrangeiros. Porque, de uma forma ou de outra, no Brasil há campo para trabalho. A vida lá fora, no exterior, é muito cara, né? Então quando a gente tem a oportunidade de investir num país que está crescendo, está todo mundo vindo. E tem muito brasileiro voltando. Eu acho que aqui a gente tem uma vida mais tranquila, mais sossegada, em relação à abertura, a podermos falar o que quisermos, a podermos participar. Cada estado tem uma certa característica, mas no geral o brasileiro é mais caloroso, mais afetivo com todo mundo, né? Doutor João Guilherme, existe alguma explicação para o crescimento de estrangeiros no Brasil? O Brasil é formado pela migração. A migração é um instituto criador da nacionalidade, dessa cultura brasileira. A maior parte da nossa trajetória histórica nós fomos um país de recepção, um país de imigração. Então, esse quadro se reverteu durante o nosso ciclo de vida pública, que foi um ciclo de vida autoritário durante o século XX. Em 1930 foi preciso um grande esforço, um grande projeto estatal para frear essa imigração, algo que era contra a natureza já das relações no Brasil. Em 1960, com o regime militar, também foi preciso um grande esforço para contrariar a nossa vocação de recepção. Nós estamos agora retomando essa vocação, que é uma vocação histórica. O brasileiro não acha, não tem absolutamente nenhum estranhamento com reconhecer o diferente como algo familiar e próximo. Isso, com certeza, contribui, está revelado nos depoimentos que nós escutamos. E, durante os anos 2000, para além daquela abertura econômica dos anos 90, com o processo de desenvolvimento, de inclusão, de abertura, de transparência, todos esses são fatores que propiciam escolhas voluntárias de quem quer construir um sonho fora do país de origem. Doutora Ana, e o fato do Brasil ser formado por uma mistura de raças, ajuda o estrangeiro a se fixar aqui, a se encontrar aqui? Acredito que sim. Como o doutor João Guilherme falou, aqui é um país de imigrantes. Então, a tradição do Brasil, nós temos, nas diferentes regiões do país, nós temos quase que países diferentes. Então, a gente vê no passado a imigração italiana, alemã, indo mais para o sul, enfim. O país tem, o Brasil tem essas características. Além de tudo, a imagem do Brasil fora tende a ser muito positiva. Eu morei muito tempo fora do Brasil e as pessoas são muito receptivas com os brasileiros. Tem toda uma imagem do país que eu acho que atrai muita gente para vir para cá. Então, é normal a gente ver pessoas que vêm de passeio e acabam ficando. Doutora Ana, e tem muito brasileiro voltando para casa por causa da crise em outros países? Os números indicam que sim, né? Nós estamos vendo várias reportagens e estudos mostrando isso. Eu acho que isso faz parte das ondas, né? A gente vê ondas de imigração. Então, quando tem crise fora do Brasil, ou quando não está tão forte no Brasil, ou quando a pessoa já não tem uma condição tão boa para estar fora do seu país, o normal é que as pessoas voltem. Então, como tem uma onda de volta agora, acredito que essas oscilações vão continuar na história. E qual é o reflexo para o país desse número tão alto de estrangeiros optando por morar aqui? Historicamente, nós ainda estamos em um dos patamares mais baixos da presença migratória no Brasil em toda a sua trajetória. Nós já chegamos a ter perto de 10% da população no Brasil brasileira, composta por pessoas que não tinham a nacionalidade brasileira. Que é um aí sim muito alto. Aí sim, aí estamos entre os países, ainda não os que têm mais, mas destacadamente. Isso no século XIX. Como eu falei, um século depois de esforços, nós estamos hoje com menos de 1%. Quase, quando eu digo menos de 1%, é 0,4% da população brasileira é composta por imigrantes. Mas esse número retoma, reacende essa vocação histórica. Nós esperamos viver um incremento, um aumento desse contingente. E a forma de nos preparar é despertar desse período em que nós não estivemos lidando com isso cotidianamente. Quero serviços públicos, quero senso comum nas ruas. Quer dizer, voltar a falar o vocabulário aberto, o vocabulário de recepção. Então, isso na sociedade, no Estado, que os servidores públicos se preparem, se abram, se sensibilizem. Que passarão a atender rotineiramente a uma população que tem demandas diferenciadas. E assim é que nós podemos nos preparar para essa retomada da nossa vocação. E tem reflexo também na atividade econômica? Sim, com certeza. Nós já superamos a teoria econômica que embasa a lei dos estrangeiros de 80, que é uma teoria econômica que simplesmente polarizava o trabalhador nacional, o trabalhador estrangeiro. Nós sabemos que a proteção do trabalhador nacional e a proteção da economia nacional não se dão em detrimento daquele que escolhe o Brasil como seu destino. Elas se dão através da integração desses imigrantes. Bom, para encerrar, gostaria que vocês dessem uma dica para os estrangeiros que vivem aqui, para que eles possam desfrutar dos direitos e cumprir os deveres. Doutora Ana? Sempre procurar sua embaixada, sua representação consular, quando tiver dúvidas. A gente vê muitos exemplos de pessoas, no caso dos bolivianos, muitas vezes, que estão aqui em condições que não seriam necessárias porque eles têm direitos garantidos. As leis de imigrato ao Brasil, principalmente a nova visão que tem dado, elas são protecionistas e são muito mais abertas. Então, que as pessoas procurem seus direitos e, se não tiver para onde buscar, procurem suas embaixadas. Doutor João. Claro. Até acrescentaria. Se informem antes, se informem, preparem sua vinda, preparem seu espírito. Uma vez no Brasil, cidadãos do Mercosul, busquem imediatamente a sua regularização migratória, senão vocês já não tenham feito isso antes do ingresso no território. E algo que rompe também com a nossa trajetória estatal é a todos os imigrantes que não têm documentação, ainda existem direitos que cabem a vocês. Existem serviços públicos essenciais. Não se pode negligenciar, não se pode sonegar o atendimento da rede básica, educação, saúde, assistência social. Não se pode fazer isso. E, se houver necessidade, busquem. Um órgão federal que cuida da representação desses interesses é a Defensoria Pública da União. As Defensoria Públicas dos Estados também não custa nada recomendar. E com essas dicas, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Ana, doutor João Guilherme, eu agradeço a presença de vocês aqui no Estúdio do Artigo 5º. Lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5.just.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho